Oi pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos aí nas semanas das comemorações do dia do livro, né? Dia nacional do livro, dia mundial do livro. E eu achei interessante a gente falar um pouquinho dos principais livros de bioinformática pra mim, né? Os meus livros preferidos na minha área de bioinformática, né? E eu já aproveito pra pedir pra vocês deixarem sugestões de livros aqui nos comentários, né? Porque eu vou falar de livros bem específicos da bioinformática estrutural, né? Também, né? Então eu sei que a bioinformática é muito mais do que isso, né? Então dependendo da área que você atua, pode ser que tenham outras referências interessantes pra gente sugerir aqui. Bom, e assim, eu adoro livros, né? Eu, assim, pegar um livro, manusear um livro, poder sentar num cantinho pra ler, né? Às vezes tomando um café, um chá, ir na biblioteca, ficar lá um tempo, né? Explorando um livro, fazendo resumos. É muito bom, né? E faz parte do nosso processo de aprendizado. Então, pra quem tá começando na bioinformática, eu sempre indico alguns livros, né? Porque a gente sabe que a gente aprende muito com artigos e a nossa área é uma área muito mutável, né? Rapidamente o livro pode ficar um pouco desatualizado, mas a gente sempre indica livros didáticos pras pessoas que tão começando. Então, eu vou falar aqui do meu top 5 de livros preferidos nessa área que eu atuo, que é a bioinformática estrutural, tá? Vai ter de tudo. Vai ter tanto livro de bioinformática estrutural, quanto livro de bioquímica, de proteínas e de algoritmos também, tá? Então fica aí até o final. Me diz se você conhece algum desses livros, se você gosta, se já leu, né? E não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal também. Bom, então número 5. Começando do quinto, meu quinto livro preferido, é esse aqui. É um livro de bioinformática estrutural, né? É bem específico disso. É interessante desse livro que ele foi um dos autores dele, é o Phil Borne, tá? Que é uma pessoa, assim, de extenso currículo na área, inclusive já foi diretor do Protein Data Bank. E é um livro, isso aqui que eu tenho é a segunda edição, né? Eu dei uma olhada, parece que não tem uma edição mais nova. Ela é de 2009, mas o interessante desse livro é que ele é um compêndio de vários capítulos escritos por grandes nomes na área da bioinformática estrutural. Então, assim, o Phil Borne, ele escreveu algumas coisas, ele foi editor, mas ele é uma pessoa muito bem conectada. Então, ele, né? Convidou pessoas que aceitaram a falar, né? Fazer capítulos sobre as suas áreas de especialidade. Então, é um livro bem extenso, como vocês puderam ver, tem mais de mil páginas. E, bom, vamos lá, sessão 1, né? Ele tem uma parte sobre coleção de dados, análises e visualização, né? O Phil Borne é uma pessoa pessoa que trabalhou aí a vida inteira com a parte de dados, né? Até hoje, trabalha com ciência de dados e tudo. Então, ele fala bastante dessa parte de coleta de dados. Na sessão 2, ele fala das representações dos dados, então, formato PDB, formato MMCIF, outros formatos de dados e fala de databases, né? Então, ele fala do PDB, ele fala de ácidos, de bancos de dados de ácidos nucleicos, outros bancos de dados de estrutura. Na sessão 3, ele fala sobre integridade de dados e, na sessão 4, ele já começa a falar mais de métodos de bioinformática estrutural. Então, fala, por exemplo, de alinhamento estrutural, tá? Então, fala de predição de estrutura secundária, identificação de domínios, inferência de funções, né? Coisas, assim, bem interessantes na nossa área. Na sessão 5, ele já fala de interações intermoleculares, então, também é bem importante. Na sessão 6, ele fala de predição de estrutura, então, aí vem o CASP, né? Que é uma competição tão importante que a gente já falou várias vezes aqui no canal, de modelagem por homologia, de métodos de folder recognition. Só que acontece que é um livro mais antigo, né? De 2009. Então, aqui, por exemplo, não vai ter esses métodos de redes neurais que a gente tem falado tanto aqui também, né? Na sessão 7, ele fala sobre descobertas terapêuticas, né? O uso dos dados do PDB em drug discovery. E depois ele termina, na sessão 8, com desafios futuros, né? Muitos deles, talvez, já estejam até mais bem tratados hoje, né? Mais de 10 anos depois da escrita do livro. Mas são, assim, nomes muito importantes que escreveram o livro, né? Entre eles, eu vou citar aqui a Janet Thornton, né? Que é uma pessoa muito importante na área. Então, é um livro que vale a pena conferir, vale a pena dar uma olhada, tá? Não são livros baratos, né? A gente sabe que esses livros de bioinformática, livros técnicos em geral, eles são caros. Então, pelo que eu dei uma olhada, é um livro que custa mais de 400 reais hoje, né? Mas vale a pena verificar se tem na biblioteca também, tá? Bom, vou passar, então, para o meu quarto livro preferido. Não podia deixar de ser, né? Um livro de bioquímica. E a minha preferência é pelo livro do Strayer. Eu sei que muita gente gosta do Leninger, né? Mas isso é uma questão de preferência. Eu estudei bioquímica pelo livro do Strayer. Meu orientador, que era o professor que ministrava disciplina, ele gostava do Strayer. Então, eu estudei numa edição anterior, que era um livro verde, verde escuro. E, inclusive, eu me lembro que eu comprei num congresso, né? Esses livros são muito caros, antigamente a gente não tinha tanto acesso. Eu lembro que eu fui num evento de bioinformática e lá tinha esse livro, né? Esse livro do Strayer. E não custava barato, mas eu lembro que a minha mãe patrocinou o livro, né? Naquela época. E aí, recentemente, eu adquiri esse, né? Que é uma edição um pouco mais nova, também bem cara. Não é a última edição, se eu não me engano. E eu acabei optando por comprar em português também, né? Até para emprestar para as pessoas e tal. Então, assim, não tem muito o que dizer, né? Desse livro. É um livro muito clássico, é um livro de bioquímica. Então, o pessoal da área certamente conhece, já estudou, né? Nesse livro. Eu acho muito interessante as partes iniciais, né? Que ele fala do desenho molecular da vida. Então, ele fala como é que as moléculas, né? Estão envolvidas aí em todos os processos vitais. Depois, parte 2, fala de transdução e armazenamento de energia. E aí vai. A síntese das moléculas e tal. Para nós que trabalhamos com proteínas e estruturas de proteínas, especialmente, né? É a parte 1 muito legal, muito útil. Eu recomendo para os alunos que estão começando a fazerem essa leitura, né? Então, por exemplo, né? O capítulo 2 fala da estrutura e composição de proteínas. Então, fala dos aminoácidos, né? Da estrutura primária, secundária, terciária, quaternária. Depois, no capítulo 3, fala sobre proteomas, né? Depois, no capítulo 4, fala sobre o fluxo de informação genética, DNA e RNA. O 5 fala sobre estudos de genes. Depois, o 6, sobre evolução e bioinformática. Então, essa versão que eu tenho aqui, que é a sétima edição, já fala, né? Tem o capítulo 6, que fala da bioinformática. Então, fala dos homólogos, né? Fala de análise de alinhamento de sequências. É bem interessante. O capítulo 7 fala da hemoglobina, né? Que é uma proteína, assim, bem modelo, né? E destrincha ela. No capítulo 8, fala sobre enzimas e catálise, né? Que também é muito importante para a gente. O capítulo 9, estratégia de catálise. Então, basicamente, por aí, né? Eu acho que, assim, até o capítulo 9, é bem recomendável que uma pessoa que está começando nessa área, que pretende trabalhar com proteínas, dê uma olhada nesse livro. Então, assim, certamente você vai encontrar esse livro nessa versão, né? Nessa edição ou em outra edição na biblioteca mais próxima aí da sua universidade, tá? Top 3, né? Vamos ver o terceiro. Esse livro eu comprei recentemente. Eu esperei bastante tempo, né? Procurei esse livro bastante tempo. Ele é bastante caro também. E é um livro do Nir Bental, que é uma pessoa também bem importante na área. Aqui já é Introdução a Proteínas, Estrutura, Função e Movimentos. Então, assim, ele é uma bíblia mesmo, né? Da estrutura de proteínas. É bem complementar aos outros dois, que eu já mostrei. E eu namorei esse livro por muito tempo, exatamente porque eles têm até material didático pra professores. Então, uma vez que você compra o livro, você tem acesso às figuras e tal. Então, eu achei muito legal. E aí ele fala, né? Da importância das proteínas pros seres vivos. Da complexidade das proteínas, né? Da função das proteínas. Fala de interações também. Então, assim, é um livro muito completo sobre estrutura de proteína, né? Não apenas estrutura, quanto função também. E também considera a flexibilidade. E não é focado em bioinformática. É focado em estrutura de proteínas. Então, assim como o livro de bioquímica, ele também fala da estrutura primária, secundária, terciária, quaternária, modificações pós-tradicionais, proteínas fibrosas, né? Que são específicas. Depois, ele tem um capítulo bem consistente, né? Sobre determinação de estrutura de proteínas. Então, difração de raio-x, eletromicroscopia, e aí vai, né? Dos métodos, inclusive computacionais, né? Aí entra um pouquinho na bioinformática pra predição de estrutura. Então, ele fala dos métodos abinichos, métodos baseados em template, né? E aí fala muito mais coisa. Então, ele fala, por exemplo, da parte energética, de estabilidade de proteínas. Ele fala da parte de dinâmica, do folding de proteínas, né? As simulações de dinâmica e folding de proteínas. Fala de proteínas de membrana. Fala da interação de proteínas com ligantes, né? Toda a parte energética e tal. Depois, tem um outro capítulo só sobre catálise enzimática. É um livro bem atual sobre o assunto, apesar que muitas coisas não mudam tanto assim, né? Certo, essa parte de modelagem e tal. Mas ele é um livro bem, bem atual mesmo, tá? E eu não lembro, mas acho que esse livro é bem caro também. Ele é da faixa dos 600 reais, tá? Tem que dar uma olhada também nas bibliotecas que vocês encontram. Não é tão simples, né? De encontrar ele. É um livro mais caro também. Bom, agora eu vou passar pro meu segundo preferido, né? O meu segundo preferido é o Introdução à Estrutura de Proteínas, do Branden & Tuse. Esse livro tem uma história na minha vida, né? Ele também, apesar dele ser pequenininho, assim, menorzinho, né? E até um pouco antigo também. O meu já não é tão novo. O meu é a segunda edição, mais ou menos, dos anos 2000 ali. Então, ele não é tão novo. Mas isso aqui é uma coisa que não muda, né? Tanto assim. Esse livro, eu tenho verdadeira paixão por ele, né? Ele tem umas imagens muito bonitas, ilustradas à mão. Então, assim, parece um livro bem antigo mesmo. Mas é muito bonito. E foi o livro que o meu orientador também me sugeriu, quando eu era aluna de iniciação lá no passado, estudar mais sobre estrutura de proteínas. Então, ele é um livro simples de entender. Ele é um livro gostoso. Ele é um livro leve. E, além disso, muito bom, né? Então, assim, ele começa falando dos blocos básicos, né? De constituição da proteína, que são os aminoácidos. Depois, ele fala dos motivos, dos motivos alfa, dos motivos beta, alfa-beta, né? E aí, ele fala de folding e flexibilidade. Fala também de estruturas de DNA, né? Coisa que a gente não trabalha tanto. Mas aí, ele fala de catálise enzimática também. Então, dá um exemplo da serinoprotease. Explica detalhadamente como funciona o processo de catálise dela. Depois, fala de proteínas de membrana, de transmissão de sinal, proteínas fibrosas. Então, assim, tem algumas coisas sobre o sistema imune também. Vírus, né? Bem focado em estrutura de proteínas. Então, é um livro que eu estudei, né? No início, assim. Então, é um livro que eu levei um tempo para comprar. Porque também não tinha no Brasil. E era um livro mais caro. E eu comprei para emprestar também, né? Para os alunos. E também por razões, assim, afetivas, né? Então, é um livro muito importante para mim. E eu realmente gosto. Recomendo muito, tá? Então, se vocês puderem, os alunos que estão começando na iniciação. Eu geralmente costumo recomendar, assim, também ler esses primeiros capítulos, né? No caso aqui, eu diria, os primeiros seis capítulos, assim, são leitura obrigatória. Chegando ao primeiro livro, né? O meu top 1. É até difícil, assim, dizer qual foi o critério que eu utilizei para ordenar, né? Na verdade, assim, o porquê que esse livro ficou em primeiro lugar. Ele ficou em primeiro lugar porque ele é um livro de algoritmos para a bioinformática. É bem difícil encontrar esse tipo de livro. É este livro aqui, do Jones e Pevster, né? Ele é um livro de introdução a algoritmos, né? E bioinformática. E eu também comprei no congresso. Então, boas razões para ir nos congresso. Muitas vezes, as editoras estão lá. E a gente consegue uns preços bons, uns descontos bons nos livros. Mas uma coisa que me encantou muito nesse livro foi esta matriz aqui, que eu não sei se vou conseguir mostrar muito bem. Mas é uma matriz que nos dá um mapeamento entre o assunto e o paradigma computacional. Então, por exemplo, tem um tópico aqui que é evolução molecular. Que tipo de algoritmos já foram usados para evolução molecular? Então, você tem uma matriz que mostra que aqui são métodos de clustering e árvores, né? Então, agrupamentos e árvores. Então, por exemplo, um tipo de algoritmo muito comum na computação que a gente usa são os algoritmos gulosos, heurísticas gulosas. Então, aqui fala que já foram utilizados em duas áreas diferentes. Uma delas é rearrange genômicos. Então, quando eu vi isso, como estudante de computação, eu achei muito, muito bacana mesmo. porque ele faz um paralelo entre aquilo que já existe em computação e os problemas que se resolvem na biologia, tá? Então, é um livro muito, muito legal para quem está interessado em algoritmos focados em bioinformática. Então, pessoal da computação, isso aqui é muito legal, muito útil. e acabou sendo o meu top 1, o meu preferido, aí por essa razão, tá? Por misturar as duas áreas. Bom, pessoal, então, há muitos outros livros que podem ser interessantes e eu adoraria saber as sugestões de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.